Márcia, eu estou lá jogando a verão nisso. Eu gostaria de desligar a vocês, primeiramente, uma boa viagem e muito sucesso nessa nova etapa da visita de vocês. Eu gostaria também de agradecer a amizade de vocês, o apoio de vocês, porque aqui vocês são um estilo de família para a gente. E vocês nunca nos esqueçam, porque nós estamos aqui torcendo por vocês, e na seguinte, tenho certeza, que um dia ainda vamos nos encontrar novamente e vamos relembrar os momentos juntos que vivemos aqui, os momentos difíceis, os momentos alegres, mas o importante é que a gente sabia que tinha alguém para contar quando as pessoas que a gente amamos estão muito longe da gente. Muito obrigada a vocês por tudo que eu vivi com vocês aqui. Eu gostaria de me deixar uma mensagem especialmente para a Flávia, dizer que ela é uma pessoa muito especial na minha vida, ela é um exemplo que eu tento seguir, e que muito obrigada pela amizade, pela lealdade, pelo carinho. Tchau e até pra mim. Eu, falar do Márcio, diferente das outras pessoas, que fala pouco tempo, eu não é pouco tempo não, eu já tenho uns 20 e tantos anos que eu conheço, e esse tempo que a gente passamos juntos foi muito bom. Muitas das vezes, muitas das vezes, as ideias da gente não se cruzam e a gente discute, discutindo, e entramos em acordo de novo, porque entrar em acordo é a coisa mais fácil que tem, porque a gente são irmãos. Eu vou sentir uma falta muito grande do Márcio aqui, que quando eu tiver, aguento para discutir agora, não tem nem com quem eu discutir, porque o cara é meu irmão, mas é chato, cara, é chato, cara, mas é do meu coração. Márcio, eu quero desejar para você, para a Flávia, muita paz, cara, muita paz, muita alegria. Corre atrás dos seus sonhos, vai atrás do seu pedido, e você é guerreiro. Você é guerreiro, você é um cara, muitas das vezes, mesmo deitado, não desbruçava, mesmo engoelhado, não deitava. Lutou, venceu, está vencendo, e tem muita coisa a vencer ainda, certo? E fique sabendo que a gente vai estar juntos sempre, sempre vamos estar juntos, porque para estar juntos não precisa estar perto. Se tiver dentro do coração, com certeza está ótimo. Dona Veronita, um pouco, eu, a senhora, pouco tempo que eu conheci a senhora, uma exemplo de pessoa, certo? Assim também como a sua filha, o Miguel, que é uma pessoa que aqui para a gente são irmãos, faz parte da família da Tanto da gente. Eu não sei pela distância que a senhora mora no Brasil, mas a gente não se encontra, que até as pedras se encontram nesse mundo, porque a gente pode se encontrar. Eu quero desejar para vocês três paz, saúde, que vão com Deus, que Deus está com vocês a toda hora, tá? Obrigado, tchau para vocês.